Todos os senhores possuem o lugar do universo. A vida e os sentidos são além dos mentes do reino lunar. E nosso principal dever é proteger a princesa. Quem ressurgiu nesse tempo com você e do mundo? Sou a primeira guardia do amor e da beleza. E não deixarei que nenhum mal se amata sobre este planeta que nós amamos. São os senhores velhos e poderei ser em nome de todos os senhores velhos. Coríntia Martínez! Lembrando que essa é a versão publicada.